Didática do autoconhecimento Quinta parte Seu link Mais seu comentário Mais sua inscrição Mais seu compartilhamento Faz esse conteúdo crescer Nossa imensa gratidão Imaginação e fantasia É urgente compreender que o verdadeiro Contentamento de um coração tranquilo não se Compra nem vende, e só nasce em Nós de forma bastante natural e Espontânea quando compreendemos Afundo as próprias causas do descontentamento Ciúme, inveja, ganância, etc. Obviamente é conveniente fazer uma diferença total Entre a imaginação dirigida voluntariamente E o que é a imaginação mecânica Inquestionavelmente a imaginação dirigida É a imaginação consciente Para o sábio imaginar é ver A imaginação consciente é o meio translúcido Que reflete o firmamento Os mistérios da vida e da morte O ser A imaginação mecânica é diferente É feita de restos de memória É fantasia Deve ser investigado profundamente Obviamente, as pessoas com sua fantasia Com sua imaginação mecânica Não se veem como são Mas de acordo com suas formas fantasiosas Existem várias formas disso Inquestionavelmente uma delas consiste justamente Em não se ver como é Poucos são os que têm coragem de se ver Em seu realismo bruto Estou absolutamente certo De que os presentes aqui Nunca se viram como são E a imaginação mecânica Os faz confundir gato com lebre Se veem com formas Que não coincidem com a realidade Se eu realmente dissesse a cada um de vocês O que realmente são Qual é a sua característica psicológica distintiva Tenho certeza absoluta De que vocês se sentiriam magoados É claro que vocês têm um conceito errado De si mesmos Vocês nunca se viram Sua forma de fantasia Os faz parecer como são Falando de forma alegórica Simpática Tentarei apenas fazer uma exploração psicológica De forma grosseira Sem citar nomes ou sobrenomes Usando nomes simbólicos E que cada um entenda O que diríamos Por exemplo Sobre Cícero? Que grande homem De aparelho Quem o negaria Grande Eloquente como nenhum outro Terrível lapidário Temos a certeza De que tudo nele é benevolência Vamos refletir Se dissessemos a seriedade De suas fantasias Ele se sentiria magoado Se apontássemos Ele protestaria violentamente Ele nunca assassinou Popéia Deixamos essa tarefa para Nero Ele fez sangrar o coração de sua Popéia Ele não sentiria realmente Aludido de alguma forma Diante desse fato Nos sentiríamos gentis Diria nossa característica fantástica Vendo-nos equivocadamente Pelo prisma da benevolência extraordinária Isso é óbvio E O que diríamos Por exemplo Daqueles que anseiam Pela luz do espírito E falham em sua base? Não dizem que Ícaro subiu ao céu Com asas de cera Elas derreteram E depois ele foi jogado no abismo? No entanto Ele não se considera assim Assume que é fiel nas fileiras Tem a certeza de que está a caminhar no caminho certo De que é um homem como nenhum outro Continuando assim neste caminho O que teria Ícaro deixado depois de correr para o inferno? Não dizem que Ganimedes subiu ao Olimpo quando viu o fim? Mas Ganimedes também pode ser jogado no fundo do penhasco O discípulo Vamos chamá-lo agora de Justiniano Simbolicamente Quantas vezes ele se justificou? Ele está convencido de que está indo muito bem Talvez nos últimos tempos tenha melhorado um pouco Por que ele não protestou em certos momentos? Ainda não protestou perante a ara do sacrifício? Mas ele tem certeza de que nunca protestou Sempre fez tudo em prol da grande causa Sem nunca falhar Em nome da verdade Mesmo que pareça um pouco difícil para você São raros os que se viram como são Aristóteles repetidas vezes em sua filosofia Convencido de que sua sabedoria é formidável O tornou mais inútil O fez sofrer Mas vive convencido de que nunca fez mal Tem a certeza de ser magnífico Benevolente Doce Etc Em nome da verdade Eu poderia dizer a você assim Só existe uma pessoa que se viu como ela é Nada mais do que uma entre todos os presentes aqui Apenas uma Os outros Todos têm uma imagem fantástica de si mesmos Sua imaginação mecânica faz com que se vejam Não como são Mas como parecem ser Então Meus queridos irmãos Convido-os a refletir Pense se você já se viu como você é Os historiadores Por exemplo O que eles escreveram Fantasia e nada mais O que dizem do Nero Que ele era homossexual E acabou se casando com outro homossexual De onde os historiadores tiraram isso? Eles sabem disso? Em nome da verdade Devo dizer que reencarnei na época de Nero E que não era homossexual Muitas vezes eu vi sair pelos portões da velha Roma Sentado em sua liteira sobre os ombros de seus escravos Um homem de testa larga e corpo robusto e hercúleo Não assim afirmam os historiadores Eles enfatizam a ideia de um poeta abominável Em vez de estar rodeado de homossexuais Como muitos acreditam Pelo contrário Eu sempre o conheci cercado por suas mulheres Eu vivi no tempo de Nero e dou testemunho disso Os historiadores falsificaram a verdade sobre aquele homem Não acusam Maria Antonieta de prostituta Adúltera e não sei mais o quê Ninguém ignora que um grande escândalo foi feito sobre o colar da rainha Uma joia que ela havia doado para ajudar os outros Mais disso Para ela ser infiel a Luís XVI Há uma grande distância E nós a colocamos à prova nos mundos superiores E ela se mostrou terrivelmente casta Com direito a usar a túnica branca Eu a vi passar heroicamente por Paris Eu não devia nada Não tinha nada a temer Ele deu a vida pela França Nunca soube apreciar o que realmente vale Muito se escreveu em história Está distorcido Não vale a pena estudar história Dificilmente as datas são a única coisa útil ali E nem sempre Por que seria absurdo para nós aceitar essa data do ano 1325 ou algo assim Como o início da fundação do Império de Anaúac Para que no ano 1500 ou mais ele desaparecesse sob a bota de Hernán Cortés e seus asseclas Você acha que em dois séculos uma civilização poderosa como a do Grande Tenochtiton teria surgido Se gerações inteiras passassem para construir uma única pirâmide? Você acha que uma poderosa civilização dessas vai surgir em dois séculos? E assim os historiadores adulteram as datas Eles os falsificam É por isso que em questões históricas você tem que ter muito cuidado Você compreende a memória mecânica e a memória do trabalho gnóstico-esotérico A memória mecânica leva a conclusões erradas Tem certeza de que se lembra da sua vida como era? Não estou perguntando sobre suas vidas passadas, mas sobre o presente Impossível Há coisas que aparecem desfiguradas na memória mecânica Se alguém, quando criança, mesmo tendo nascido na classe média Viveu pelo menos em uma casa limpa e arrumada Cercada de pão, abrigo e refúgio Viu algumas moedas Pode acontecer que, depois de tempo e anos Você guarde algo deformado em sua memória mecânica Quando crianças, algumas notas nos parecem milhões Alguns pinheiros pequenos em nosso jardim ou perto de nossa janela Podem parecer colossais Eu diria que nosso corpo é pequeno Porque não seria estranho se fossemos mais velhos dizer Em quando criança, quando criança, eu morava em tal parte Minha casa era magnificamente arranjada Com grandes parques Que mesa preciosa Quanto dinheiro É memória mecânica É absurda Nassim Que a única memória real é a da obra Se, através do exercício retrospectivo Lembrássemos em parte Veríamos que esta casa para meninos de classe média Não era o palácio que pensávamos que era antes Mas um lar humilde para um pai trabalhador e sincero Aquelas somas fabulosas que nos cercavam eram apenas pequenas somas Para pagar o aluguel da casa Comprar as diárias A memória mecânica é mais ou menos falsa Se um grupo de vocês fizer uma excursão ao Yucatán E vir exatamente os mesmos monumentos e pedras Quando voltar aqui Cada um de vocês dará uma versão diferente O que isso prova? Que a memória mecânica é infiel Você sabe muitas vezes a mesma coisa Já contou uma história Já contou para este ou aquele amigo Que por sua vez já contou para outro Mas quando você conta já acrescentou mais E tirou um pouco Agora não é a mesma história Ela a desfigurou E esse outro por sua vez conta para outro E então a história continua cada vez mais desfigurada E a longo prazo nem vocês mesmos conhecem a história Ela foi tão desfigurada que não é nada como o que você contou A memória mecânica é assim Não funciona e é porque a fantasia existe na memória mecânica A memória mecânica e a fantasia estão intimamente associadas Como controlar a fantasia? Só há uma maneira de controlá-lo Por meio da memória de trabalho A memória mecânica nos faz ver nossa vida como ela não é Como não foi Através do trabalho vamos desmembrando nossa própria vida E passamos a descobri-la como ela é Então o que isso quer dizer? Que com a memória que guardamos depois do trabalho realizado É impossível controlar a fantasia, eliminá-la E eliminá-lo radicalmente, sim Convém, então, eliminar essa imaginação mecânica Porque de modo algum ela nos permite progressos esotéricos Veja a senhora que se fixa diante do espelho Que pinta suas grandes olheiras sob os olhos Que afina as sobrancelhas Que coloca enormes cílios postiços Tinge os lábios de vermelho Veja-a vestida na última moda Como ela se olha no espelho Apaixonada por si mesma Ela está convencida de que é bonita Se dissessemos a ela que ela é terrivelmente feia Sua vaidade seria ferida Imortalmente Ela tem uma fantasia terrível Sua forma de fantasia a faz parecer que não é Então cada um tem um conceito errado de si mesmo Totalmente errado E isso é terrível Você pode se sentir ótimo Capaz de dominar o mundo Brilhante intelectualidade Você está convencido de suas capacidades Se compreendesse que o que tem na sua personalidade Não é seu mais de outrem Que as suas ideias não são suas Porque as leu neste ou naquele livro Cheio de terríveis máculas morais Mas poucos são os que têm coragem De se despir para se ver como são Cada um projeta sobre si uma forma de fantasia E é dessa forma que a realidade nunca foi vista E isso é terrível Horrível Pensando alto Para compartilhar com vocês Diremos que enquanto não dissolvermos as formas da fantasia Permaneceremos muito distantes do ser À medida que desintegramos todas as formas da fantasia O ser se manifestará cada vez mais Quando alguém investiga o que é a vida O mundo Descobre que francamente não viu o mundo como ele realmente é Viu através das formas da fantasia Nada mais Imaginação mecânica Como? Sério é sonhos fantasiosos Porque às vezes nos sonhos ela se cala Outras vezes fala deles E outras vezes quer colocá-los em prática Obviamente No terceiro caso A questão é séria Quando um sonhador quer dar vida aos seus sonhos Comete loucuras assustadoras Porque seus sonhos não condizem com a mecânica da vida O sonar silencioso gasta muita energia vital Mas não é tão perigoso Quem fala de sonhos Sonhos fantásticos Pode contagiar outras psiques Outras pessoas Mas o terceiro Aquele que quer transformar seus sonhos em francos fatos da vida Esse é bem arredondado É louco Isso é óbvio Continuando com esta exposição Vemos claramente que a imaginação ou fantasia mecânica Nos mantém muito próximos da realidade Do ser E isso é verdadeiramente lamentável As pessoas vagam pelas ruas sonhando Vão em seus fantasmas Trabalham sonhando Casam sonhando Vivem uma vida sonhando E morrem sonhando No mundo do irreal Eles nunca se viram Nunca Eles sempre viram uma forma de sua fantasia Remover essa forma de fantasia É terrivelmente forte Existem várias formas de fantasia naturalmente Mas sim Cada um de nós tem um eu fantasioso Uma pessoa fantasiosa Que não coincide com a realidade Sua pessoa fantasiosa existe desde o início E se agora você está convencido De que essa pessoa fantasiosa é a realidade E descobre que não é Isso é que é sério Repito Como controlar a fantasia Só existe uma forma de controlá-lo Antrabalhe a memória Seja honesto consigo mesmo Trabalhe para eliminar de si Os elementos indesejáveis que você possui E ao eliminá-los Descobrimos uma ordem no trabalho Quem vem estabelecer essa ordem No trabalho esotérico? O ser Esta memória de trabalho Nos permite eliminar de nós mesmos A fantasia Sua pessoa fantasiosa Existem raros momentos na vida Muito raros Em que a pessoa consegue ver o próprio ridículo Momentos em que consegue perceber o seu eu fantasioso A sua pessoa fantasiosa Quando isso acontece Há uma dor moral muito profunda Mas aí o sonho volta Ele procura uma forma de consertar o erro E finalmente se consola de 50 mil maneiras Esquece o assunto e o mundo continua em paz Como sempre Vale a pena sermos honestos com nós mesmos Trata-se de autoconhecimento Se realmente queremos tornar manifesto O ser que carregamos dentro Se realmente esperamos a realidade Nada mais que a realidade Sem um átomo de fantasia Precisamos de coragem para nos desfazer Para quebrar aquela fantasia de pessoa Que não existe Os outros sabem que não existe Mas aquele acredita que existe Claro que você precisa usar o bisturi da autocrítica Caso contrário à autocrítica Não seria possível Se procedermos assim Poderemos quebrar o eu fantasioso Poderemos destruí-lo Reduzi-lo a cinzas Apocósmico Objetivo Descobrir o ser que habita em nossas profundezas Mas o eu fantasioso Eclipsa o ser Mantém-se tão fascinado com o que não é real Que não permite descobrir o ser Não esqueçam Meus queridos irmãos Que o reino dos céus está dentro de nós mesmos Que tem vários níveis E também que o reino da terra está aqui em nós E o nível mais alto do reino da terra Não o permite Do menor que vive no céu Mas como poder sair dos diferentes níveis da terra Para entrar até mesmo no reino inferior do reino dos céus A primeira escala do reino dos céus está dentro de nós E não fora de nós O da terra tem diferentes níveis Alguns mais elevados Outros mais refinados Mas o mais refinado dos níveis da terra Não é o reino dos céus Para passar do degrau mais alto do reino da terra Ao degrau mais baixo do reino dos céus É preciso uma mudança Uma transformação É preciso renascer da água e do espírito É preciso desdobrar-se em dois A personalidade terrena e o homem Psicológico O homem interior Como poderia ocorrer essa duplicação em dois? Um homem interior terreno colocado no nível comum e outro Em uma oitava superior dentro de si Como poderia realmente ocorrer essa separação em nós Desses dois tipos de homens Você acha que isso seria possível Se continuássemos com essa personalidade fantástica Que acreditamos ser a verdadeira e não é? Enquanto se estiver convencido De que a forma que se vê é verdadeira Não será possível o desenvolvimento psicológico Não será possível ao homem interior Separar-se do exterior Não será possível Portanto Penetrar no primeiro passo do reino dos céus Obviamente a fantasia é aquela Que tem a humanidade mergulhada No estado de inconsciência em que se encontra Enquanto existir a fantasia A consciência continuará adormecida E a fantasia deve ser destruída Ao invés da fantasia Devemos ter a memória de trabalho Assim Quem pratica o exercício retrospectivo De revisão de sua vida Acaba com a memória mecânica E estabelece dentro de si a memória consciente A memória de trabalho Assim Com o exercício retrospectivo Podemos relembrar vidas anteriores Acabamos com a fantasia Desta forma A memória de trabalho e a imaginação consciente Nos permitirão entrar no caminho da autodescoberta Até aqui Minhas palavras Se algum de vocês tem algo a perguntar Pode fazê-lo com absoluta liberdade P Mestre Quais seriam os melhores exercícios Para desenvolver bem a glândula pineal? VM Visto que a imaginação consciente É a imaginação dirigida Sem dúvida Deve-se aprender a dirigir a imaginação Por exemplo Em relaxamos nosso corpo E então focamos nossa atenção No processo de nascer e morrer De todas as coisas E a imaginação consciente Se desenvolverá Imaginemos Por exemplo A semente de uma roseira Como germina Como cresce o caule Como brota espigas Ramos Folhas e flores Pensemos Então No processo inverso No processo involutivo Como as pétalas adormecem Como as folhas começam a cair E por fim a roseira se torna Um amontoado de troncos É um exercício maravilhoso Com o qual se consegue O desenvolvimento da imaginação De forma positiva P Como eliminar de nós a fantasia VM Simplesmente Antes de tudo Ao eu fantasioso Devemos começar Nos vendo como somos Não como parecemos Ou pensamos que somos É difícil se ver como você é A pessoa normalmente Se vê como não é Se vê como pensa que é De acordo com sua fantasia É aí que a pessoa Tem que começar A quebrar sua fantasia Quando você realmente Se vê como você é Em seu realismo mais grosseiro Geralmente sofre Uma terrível decepção Consigo mesmo Uma terrível decepção Se acabarmos Com a memória mecânica E estabelecermos A memória de trabalho Bem Elimina-se a fantasia Porque na memória mecânica A fantasia Já mencionei o caso Dos queridos historiadores De nossa história É pura fantasia Os historiadores Estiveram presentes Na revolução francesa Conheceram Carlos V Da Espanha Felipe o Hermoso Eles escrevem Versões desfiguradas Pelo tempo Produto da fantasia Se ao invés Da imaginação mecânica Que é pura fantasia Estabelecemos A memória de trabalho Trabalhamos sobre nós mesmos Dissolvendo os elementos Indesejáveis Que carregamos Evidentemente Se adquire a memória consciente A memória de trabalho Essa memória consciente Ou memória de trabalho É maravilhosa E aplicada à história universal Nos permitirá estudar Coisas diversas A dura realidade Da revolução francesa De Maria Antonieta Ou de qualquer página Da história em geral Assim A memória consciente Aplicada a si mesma Nos leva muito longe Aplicada ao universo Permite conhecer Nos registros acásticos Qualquer acontecimento Da história Assim À medida que for eliminando Tudo o que é fantasia A imaginação consciente Se tornará cada vez Mais ativa Aplicada a si mesma Aplicada a si mesma Aplicada a si mesma Aplicada a si mesma